Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 1 versículos 47 a 51 Naquele tempo Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Felipe te chamasse enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel Jesus disse, tu crês porque te disse eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que essa verás E Jesus continuou, em verdade, em verdade vos digo, vereis o céu aberto E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem Irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa de São Miguel, São Gabriel e São Rafael Os três arcanjos Os anjos são espíritos celestes criados por Deus E eles ganham o nome de anjos quando tem uma missão Porque anjo é portador de uma novidade, portador de uma notícia São Miguel expressa justamente aquela vitória Sobre o mal, sobre o demônio, seu nome quer dizer quem como Deus São Gabriel intervém em ocasiões especiais Como por exemplo O anúncio a Zacarias sobre o nascimento de João Batista E também o anúncio a Nossa Senhora São Rafael comparece lá naquela história de Tobias Como aquele que vem como portador da graça e do amor de Deus Seu nome quer dizer Deus cura E Gabriel quer dizer força de Deus Caríssimo irmão, caríssima irmã Eu quero dizer-lhe um ponto de reflexão Que pensei para oferecer-lhe hoje Às vezes as pessoas querem usar e abusar da história dos anjos Existe por aí até um grupo que Dizem que se pode despedir o anjo da guarda Quando ele não presta serviços adequados Não é necessário muito esforço para entender Que isso aqui não corresponde absolutamente Àquilo que nós na igreja católica acreditamos A respeito dos anjos Celebraremos os anjos da guarda na segunda-feira A respeito dos arcanjos que tem essas missões Mas muitas vezes nós achamos que é Uma espécie de pacto, de aliança a ser feita Meio mágica Não é assim que as coisas funcionam Nosso Senhor nos deu a responsabilidade Os anjos e hoje os arcanjos Eles rezam junto de Deus por nós Mas não estão a nosso serviço No sentido de escravidão, de empregado Como se eu pudesse contratar e despedir um anjo Eles estão contemplando permanentemente a face de Deus São sim protetores nossos Mas não nesse sentido humano Como se eu dissesse agora eu tenho a garantia Posso aprontar o que for na vida Porque eu tenho o meu anjo da guarda Para tomar conta de mim A gente não pode tentar Nem a Deus, nem os anjos Nem a nossa própria dignidade Filhos de Deus Expressemos hoje esse nosso carinho Pelos anjos e arcanjos Por aqueles que foram escolhidos por Deus Como sinais da boa notícia Do amor que Deus tem por todos nós É palavra de vida eterna O que você quer entender as pessoas? Por todas as casas? intimidating